A partir de agora, passamos a apresentar o programa noturno Notícias. Notícias, histórico de vida, elogios, críticas, homenagens e tudo mais que um jornalismo sério pode oferecer. Apresentação, Carlos Novaes, órgão de comunicação, portal Palutina, público-alvo, você. Boa noite, hoje o programa noturno Notícias, sendo apresentado aqui direto da Surrascaria Soledade que é no Salmo Nobre Pedimos gentilmente que ativem o modo silencioso dos seus celulares pois esta é uma noite muito especial para todos que estão e acreditam que faz parte do ator do serviço de Deus e de Deus. Também eles que dão o seu tempo, seu conhecimento, sua orientação que é de posse do novo Presidente da Lula, a Deus vendendo mais de quatro pessoas históricas e subversão para a missuação do nosso programa e que é de Estado e o legal com a comunicação e tal para o Paulo publicual o dia 40 de novembro do próximo ombro de 12 de novembro de 22, desta noite, com a presença de todos vocês, teremos a posse efeira da nova diretoria executiva e do Conselho de Salva eleitos em Assembleia Geral Ordinária, que foi realizado no dia 9 de fevereiro de 2022, na sede da CIPA. Também teremos a posição de votos, senhor Dery Jorge Leonardo, gestão 2020 e 2021, na galeria de ex-presidentes da CIPA, e também a apresentação na maior promoção do Podercio de Palotina, a promoção Palotina Curiara. Para todos, neste momento, a composição da mesa de honra e os nossos cumprimentos e agradecimentos às autoridades desta mesa. Pedimos que os aplausos sejam no final da composição da mesa. Desta forma, queremos convidar o presidente eleito da gestão 2022-2023, da Associação Comercial e Industrial Agrotecórdia de Palotina, FIPA, o senhor Mazar Ponto Grande. O presidente da gestão 2020-2021, senhor Nery Jorge Leonardo. Presidente da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste, representado pelo senhor Cláudio Galdardo Fulman. Prefeito do município de Palotina, senhor Luiz Ernesto de Giacoletti, representado pelo vice-presidente, senhor Felipe Zago. A secretária de Indústria e Comércio do Ministro de Palotina, senhora Regina Diciane Cepanello. Presidente da Câmara de Vereadores de Palotina, senhor Eurico Fernandes da Boça, representado pelo vereador Rodrigo Ribeiro. A formar, assim, a mesa de honra de uma salva de palmas. Queremos também registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades convidadas. Os vereadores da Câmara Municipal de Palotina, a senhora Márcia Ledi-Mézio de Busque, os senhores Orelhos Ribeiro de Campo, Sergê Sêntico, Silvia Alegre e Jean-Henrique Náez Moussáquio. Presidente da Liga Região 2, Caçopá, senhor Rubirinho Pessura, representante da Associação Comercial Empresarial de Poder do Assis, o senhor Michel Becker, presidente da Associação Comercial Empresarial de Assis, a do que é a Ciaque, o senhor Valderir Sonsa Dutra, representando a Associação Comercial de Terra Roxa, a Ciaque, senhor Jonathan Wagner de Haddad, representando o programa Oeste em Desenvolvimento, a diretora executiva, a senhora Lá Beatriz Biasuz, gerente da Regional Oeste do Cedrai, o senhor Augusto Cesar Stein, vice-presidente da Cebada e Cotrativa Agroindustrial, senhor Adhemar Luiz Pedrón, presidente da Cidre de Vale do Fimiri, ABCD Paraná-São Paulo, senhor Jaime Basso, presidente da CEPA, senhor Merso Paludo, representando a Sociedade Rural de Palotina, o senhor Renato Mourinho, vice-presidente do Sindicato Patronal de Palotina, senhor Merso Aráudio, vice-presidente do Sindicato Patronal de Palotina, o senhor Edmilson Zabote, presidente do Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Toledo, o senhor Éder Carpineira, a diretora da Cacopá, senhora Lávia Atriz Jesus, presidente do Observatório Social do Brasil de Palotina, senhor Mário César Bocaveri, gerente da Canta Iguaçu, cooperativa Palotina, o senhor Wilson Neyzecler, presidente da OAD, Ordem dos Advogados do Brasil, sucessão Palotina, senhor Evandro Maldo Rígues de Moraes, diretora da OAD-FPR em Campos Palotina, a senhora Iara Loureiro, presidente do CACA, senhor Luiz Carlos de Guedes, presidente da Lourda Amazônica, 3 de dezembro, o senhor Alcílio Ferreira Lága, presidente do Rotary Clube Palotina Pioneiro, o senhor Elias Naouro Jócea, presidente do Rotary Clube Palotina, Cássio de Nóz, vice-presidente da Associação de Contadores de Palotina, senhor Rudrey Cláudio. Agradecimento também à jurista doutora Érica Flora e Bonato Líder, aos vídeos do doutor Luiz Fernando Moutini, à polícia civil de Palotina, o delegado doutor Pedro Lucer, representando o senhor presidente regional, o senhor Marcelo Zanin, presidente da Associação Gestora da Escola Palotina, senhor Felipe Zago, representante da Unipraim, senhora Daniela Escrício Araque, e presidente da Associação do Senhor, Mestre Palotina. Os nossos agradecimentos também a toda empresa, palavra, escrita, e se faz presente neste momento. Agradecimentos ao jornal Folha da Terra, jornal, Folha de Palotina, Nova Rádio Cultura, Rádio Lugle FM, Rádio Continental, Rádio Palotina FM, site Palotina Press, site Portal Palotina, site Correio do Ar, e também a TV Livros. Neste momento, uma demonstração de patriotismo, queremos solicitar a todos que coloquem o sininho em pé, para juntos cantarmos o hino nacional. Obrigado. O Hino Nacional O Hino Nacional Amém. 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 É o seu programa Noturno Notícias pelo portal Palocina, áudio, aqui direto da Churrascaria Soledade. E breve, teremos esse momento, mas agora temos lugar o Padre Henrique da Igreja da Códia e a Passora Andréia da Igreja Mundana para que façam a oração. Esta solenidade. Quem vai começar primeiro, neste momento, nós vamos ouvir uma oração. Boa noite. Boa noite. Que a Graça e a Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um ou cada uma que a gente encontra nesta noite. Amém. Também lembro que estamos no tempo da clareza. Há dois anos atrás, eu também estava aqui, a convite que eu poderia ter ouvido em Teúma, onde ele pediu a história, traga a nós uma palavra de bênção. E creio que foi muito importante, pois como sabemos, a palavra de Deus é especial. Nós passamos, tudo passa, mas como diz a palavra bíblica, esta não passará. Céus e terra poderão passar, mas a minha palavra não passará. Na bênção de posse, há dois anos atrás, levei-me durante a trajetória de vida. Indiferente do que a gente faz, qual a função que a gente exerce, não haverá sempre bons momentos? Também encontraremos frustrações, muitas preocupações, dúvidas, medo. E acredito que foram estes os sentimentos que estavam presentes na vida do Senhor Nelly Leona, em toda a equipe da família acima, quando fomos assolados com a pandemia. E aí, o que fazer, comércio fechado, como podemos estar ajudando? De que forma enfrentar esta situação é novidante para todos nós. Mas, devemos, ninguém de nós está largado à própria sorte, por sempre podemos contar com a bênção divina. Que Deus, a sua infinita graça e misericórdia, Ele sempre nos surpreende. Quero compartilhar com vocês uma frase que eu encontrei nesta página, que diz assim, Quando o engenheiro é Deus, indiscutível a perfeição. E por que eu trago esta frase? Pois o nosso novo presidente da CIPA, Senhor Marcelo Medrame, atua no rão da engenharia civil, correto? E este é um ramo que planeja, projeta, executa e gerencia obras e empreendimentos com o objetivo de otimizar a qualidade da vida das pessoas. Então, posso dizer que o comércio de nossa cidade, em Paludina, está e continua em boas vozes. Que Deus, o Pai, possa estar engenhando, junto com vocês, esta caminhada, durante estes dois anos. Dois anos, então, à frente da coordenação da CIPA. Amém. Que sejam sempre alegres e firmes na fé. Sejam corajosos e fortes. Façam sempre todo o trabalho com amor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos e todos nós. Amém. 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 Olá, дорогas e todos vocês. cartão. Cap Collabor. Bom dia, a gente poder estar aqui com vocês de família, não somos uma família, mas uma grande família, em que Deus colocou esse espelho de história em nossas vidas, também aqui na Palestina, colocou eu diante da Igreja Católica como pastor, da Igreja Liderana também a pastora, e nós somos pastores de muitos de vocês. E, portanto, nós trouxemos essa oportunidade tão bonita, e já foi quase 40 anos de pátria, e eu tinha desde sentido vivido uma experiência tão amorosa, bondosa, muito cuidosa de Deus, e nós vivemos nesse último tempo, com certeza deve ter sido muito difícil para a coordenação, para a diretoria da CIPA, nesses anos passantes, dois anos aí muito forte da pandemia, mas também para todos nós, esta C, esta C, esta C, para o seu cliente, esta velha, e também gostar da certeza, porque nós vamos receber os ciaços das bombas, com certeza, mas com certeza recebemos alguns ciaços econômicos, social, político, e muito. Mas temos que, a Deus que esteve nesse tempo tão difícil que nós vivemos, passamos né, Ele esteve conosco, Ele nunca nos abençoeu, nunca nos abençoeu, Ele foi uma presença paternal, uma presença para nos iluminar, muitas vezes, nós sentimos o fracasso, mas Deus nos abençoeu. E com certeza, mais perto, você é também com toda a diretoria nova, aqui com a gente esteja com o Deus das palestras, a profissão de escorrer, é muito difícil de resumirar você, com você com toda a diretoria, com todos aqueles que associaram a você, levaram adiante a nossa citação. E você, mais sempre, ele tem, o tempo dele, ele acabou a doce, o tempo de valera, a gente já passa tudo mais certo. Estar à frente é sempre esse momento. Então, mais certo, saiba que Deus não vai se abandonar. É o Espírito, o Espírito, todos nós, continuaremos sobre a bênção de Deus, sobre a proteção de Deus, e ele não vai nos abandonar, porque vamos continuar. O que vai acontecendo? Vamos continuar acontecendo. Aparando as tarefas, assim, por tantas distâncias, retrocedendo com o que foi necessário, caminhando com o que foi necessário, mas sempre olhando um, acho que não aconteceu. Aparando as tarefas, não deixando ele, não deixando ele, não deixando ele chegar todos juntos na terra. E agora, apresentando essa terra produtiva, depois dessa pandemia, e nós queremos agradecer a Deus, por ele ter realizado todas as coisas do livro doce, que nos ajudaram nesse momento, por ser que ele nos aponta como orações do livro do livro. Se não for muito difícil, eu fico daqui a todos, mas eu quero não pensar que a oração não está em nós, que é a oração comum, como nós. E que antes, nós temos certeza que Deus está aqui, dentro de Deus, dentro de Deus, que Deus está ali a nossa vida aqui. Nós temos porque eles têm os paredes mal, que nós somos pequenos. E nossa vida é que tem o fim de tudo próprio, e que nós somos combinados a olhar nesse paredes mal, para nós, para nós, para nossa caminhada, nossa família, e que seja possível, Senhor, que seja melhorado. Nós precisamos ser melhorados. Saindo dessa luta, nós precisamos ser melhorados. E com certeza nós precisamos ser, e para o que nós serás melhorados agora. Pai nosso, Santo e caro seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como o nosso de cada dia nos vem hoje. Perdoai as nossas perfeitas, assim como nós perdoamos para quem nos tem ofendido, que não nos deixeis cair em desgravação, amado do Pai, e não morre. Senhor Deus Pai, todos poderosos, pregadores de todas as coisas, que o aluno de Deus nos dói, nos deixe com a sua graça, levante-nos a vida dele, a sua bênção, sobre cada um de nós, e sobre, nesta nova, que eu queria dar assim, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome do Pai, do Pai, da hora da venda, só porque a gente tem que ver, e a produção faz chegar. Segue a programação por aqui. O que falar? Vamos ouvir. Para iniciarmos a solidariedade de transmissão de posse, a CIPA realizará, neste momento, a posse do Conselho do Jovem Empreendedor e do Lúbio da Mulher Empresária de Palofina grupos vinculados a CIPA que visam desenvolver e fortalecer o empreendedorismo. Neste momento, faremos a posse do Conselho do Jovem Empreendedor, convidando o Sr. Marcelo Paulo Vandani para encostar ao Sr. Felipe Augusto Leolardi a presidência do Conselho do Jovem. O Sr. Felipe Augusto Leolardi para encostar ao Jovem Empreendedor e do Lúbio da Mulher Empresária de Palofina para a Sra. Lenir Gondoluz e Cougar, que assumem a coordenação do Lúbio. O Sr. Felipe Augusto Leolardi para encostar ao Jovem Empreendedor e do Lúbio da Mulher Empresária de Palofina e do Lúbio da Mulher Empresária de Palofina Novidades! Eduardo! Novidades, por enquanto, é isso aqui. Vamos ver o que a gente pode extrair disso aqui, né? É isso aí! É isso aí! Aplausos 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 o presente eu acho que eu vou você viu que eu agora peguei uma experiência nesse momento o presidente eleito senhor Marcelo Paulo Gerdani e as físicas de Carlos Gerdani ao senhor por sujeção como presidente da senhora e também para a senhora Maria Leolardi em agravecimento quem sabe um dia eu possa estar te entrevistando sobre a nova empreitada estou preparado com essas palavras você iniciou a gestão 2020-2021 e os desafios vieram em forma de pandemia vestiram sua gestão com armaduras chamadas máscaras suas palavras foram colocadas à prova e morindo de muita sabedoria conduziu com maestria momento a momento obrigado a mim Jorge Leolard diretoria e equipe a CIPA a rotina 8 de março de 2022 estamos transmitindo aqui direto da churrascaria Soledade salão nobre a solenidade de posse do novo presidente da CIPA Marcelo Vendran e a partir de agora passaremos a outro momento marcante nesta noite aos integrantes da diretoria que esteve à frente da CIPA esses dois últimos anos os melhores agradecimentos pelo brilhante trabalho Leir é empresário do ramo varejista e participa do movimento associativo há mais de dez anos ele foi presidente da associação comercial e industrial e agropecuária de paladina CIPA e respondeu pela presidência da CIPA com o mandato no período de 2020 a 2021 casado com a senhora Maria Helena e pai de dois filhos Felipe Augusto Leonardo e Fernando Augusto Leonardo permanece também no sistema associativo ocupando a diretoria do comércio da caça sopada convidamos presidente da CIPA senhor Marcelo Paulo Petrani e o senhor Denis Jorge Leonardo para que realizem a posição da panografia da galerinha dos ex-presidentes da CIPA pedimos do comércio Pedimos que o presidente possam permanecer à frente pois é chegado o momento em que os diretores e as diretoras tomarão posse e recebendo do presidente Marcelo Paulo Cantane, Ubi, da Cifra gestão dos filhos de dois dos filhos de três para efetivamente continuar no trabalho de desenvolvimento e associativo das empresas em nosso município Iniciando Aleandro Barbosa vice-presidente Aí, Aleandro Barbosa vice-presidente Rosa Ribeiro Jorais Zinho, secretária Rosa Ribeiro Jorais Zinho, a nova secretária Fernanda Di Bernardo Rodríguez segunda secretária Marcello Rodríguez Marcello Rodríguez Michel Zinho, segundo roseiro beijo 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 Obrigado. 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 Felipe Augusto Leonardo, diretor de Jockey, empreendedor. Obrigado. 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 Flávia Cristina Helanda, diretor de Lúbrio Setoiares. Gustavo Guilherme, forçará a diretor de prestação de serviços. Obrigado. Vai lá, Gustavo. Demorou, hein, cara? Demorou. Gustavo merece. João Alberto Bernute, diretor de Pabricônio. Aplausos. 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 Paulo César Colsoni, dedor de produtos de serviços. Ricardo César, diretor de agro-negócio. A paciência é uma arma poderosa. Ainda. Molina Tomé Mariano, com cilho de sal. A paciência é uma arma poderosa. 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 A paciência é uma paciência. A paciência é uma paciência. É portuguesa, né? É portuguesa, né? É portuguesa, né? É, tranquilo, se te nasce, né? E aqui os mais, salto de palmas a esta grande vida. Podem retornar os seus lugares. A Silva apresenta, neste momento, a promoção que tem sido um sucesso entre os consumidores de toda a nossa cidade. A maior promoção do comércio Palotina. Para apresentar aos senhores e senhoras, senhoras e senhores, senhora Luísa Grande Dondoni para fazer o lançamento da promoção Palotina Plimada 2022. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Primeiramente, agradecer o comércio para o setor da noite. O comércio tem certeza que vai ter um direito para mim. Não é jornalismo a cidade. Um doido e. Não tô de novo. É, tá. É. É prazer. É prazer. E tem serviço, hein, cara. Então, a gente vai fazer um ponto aqui da nossa promoção, essa promoção que vem a cada outro, né? Muito obrigado. É, vai ter de linar, vai ter mais de peso. Então, esse ano já foi uma promoção de 7,5 mil pontos e já tem 79 meses participantes da promoção de uma premiação. Mas por que a promoção de uma promoção? Gente, uma promoção de uma promoção, uma moto, muitos lá em outros, não é alguém que consegue querer. Quando a gente passa o sábado na cita, a gente tem entrevista. Então, é algo que vai ou é, é algo que nós temos a possibilidade de cada vez a 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 cada vez. Então, é algo que já tem que estar enrolando que muitas vezes a cada vez 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 que ele falou. O show é bom, mas os detalhes de reclamar que seja definido, né? E o número da sorte, mesmo que você esteja iniciando o produto ali na hora, ela tem o trem e o cantão, você vai colocar o movimento dos raios para cima, você vai estar correndo A gente tem que ser um local, um local e o realizador. Fim, 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 fim. E também o todo o nosso estrutura melhorar, né? É muito bom. E o Some do Parcial é o Lucida de Terno. Um do estado muito, né? E o outro está para o meu hotel. Então vamos ter um momento de why a gente tá falando um pouco menor. E a gente tá falando. E a gente vai valorizado a questão do projeto. Mas, às vezes, já tem gente que está procurando até o dia 8 de janeiro e vai até o dia 3 de janeiro. Rádio física, para mim, não adianta mais. E só lembrando também que a gente tem ainda até essa sexta-feira para atingir o suporte. Então, quem ainda não está com os bons, pode chegar em uma casa para o seu computador. E se tivermos poucos, acho que é um bom, não é como os bons, não é como os bons, não é como os seus filhos, não é como os seus filhos. Vai, vai me ouvir. Então, as famílias, as famílias, as famílias em Nathalas, terão muitos vários homens, além do setor Leão e a Nova Comunicópolis. Então, terão que aí, todos os anos, os pais nos vemos, o tempo no tempo, o tempo no tempo, o 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 tempo, אם ŚЯ gaine né,inha, a gente precisa apparcar tudo. Porque todos os que os informações têm um fúmulo de Não variabilityato tecnológico para o loteiro é o Código Inter되ado Ferreira, é o Ló dizバta Aln Sabien. É isso o doutor de Não dicha e o gerente que o pronto é aquilo, porque нравится O que é que isso pode ser? É um... A gente está terminando com os nossos clientes. A gente vai estar, né? É uma forma de encantar, com os nossos clientes. Com essa promoção, a gente fala assim, para a compra da cifra de 50 reais. Ele está oferecendo cinco, mas o primeiro, né? Para o cliente no marco. Para que? Para valorizar o controle. Se você quiser, eu vou dar um minhado de marinho. Ah, é? Eu vou dar um minhado de valoreio. 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 Dando cinco cupons para a compra acima de 50 mil reais. Vou tomar uma corte. A empresa, então, vai chegar a parte da promoção. Ela vai estar sendo beneficiada, porque, além de a sua... O nosso programa tem um patrocínio de... status móveis planejados. ... 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 Eu entendo em vocês, homens e mulheres, que estão guardando a sua casa, guardando as suas empresas, guardando as suas famílias, para se dedicar a algo muito maior. E essa associação é algo muito maior. Tempos difíceis exigem homens fortes. Neri conhece homem forte no tempo da pandemia. Não só sozinho, quando eu falo Neri, eu falo toda a equipe de esquerda. Porque quando se faz um bom trabalho, é a equipe que está junto. Se faz um trabalho ruim, a culpa é aquele que está na frente. E é isso que a gente procura sempre, dizer e enaltecer. E agora nós vivemos um tempo diferente. Um tempo de chorar passou, nós vamos colher agora e queremos plantar coisas boas. E esse tempo bom, ao chamar, nós possamos ter. Vem o nosso amigo Marcelo, que vem para somar com esse time de forte, mas para dizer a cada um de vocês, juntos, conseguimos. Sozinhos a gente até pode, mas juntos a gente vai mais longe. E nós estamos aqui para dizer isso, estamos juntos com vocês. A administração acredita na força da associação, na força do global ativismo, e na força do homem palotinense, da mulher palotinense. Então, vamos lá e chamar, vamos juntos avançar para a palotina, para dias melhores e vencermos todos os nossos desafios. Muito obrigada, senhora. Falou aí a secretária de Indústria, Comércio e Turismo, Regina Ticianelo Estrela. O representante da Câmara de Vereadores de Palotina, senhor Rodrigo Ribeiro. O representante da Câmara de Vereadores de Palotina, representando a Câmara de Lourdes e esse evento maravilhoso. Vou ser de iniciar já para a televisão da nossa senhora e sua passagem de vida do E. Pois já sabemos o seu papel é uma função essencial. A mulher é uma complexa. A mulher é uma luz. Com certeza, ela faz e faz sempre a diferença na nossa sociedade. Que na nossa vida, o homem que não é nada é uma coisa que não tem que se rebeja uma parte da do céu a nossa mulher e o homem de sucesso por dar seu a grande mulher que passou a ser que nos atirei sua esposa sua família passando seu cajado para Marcelo junto com sua esposa famílias dando o seu conhecimento a sua colaboração para o nosso município. Acompanhe a Rácia. Famílias dando o seu dia a dia o seu servir para o nosso município. Eu fico pensando nele hoje toda essa batéria toda essa... Todos nós reunimos aqui como foi difícil trabalhar nesse período que você criou esse período que passamos muito bem aqui pela regia e estamos vendo a luz dentro do tudo. O período onde uma decisão estava em jogo a vida financeira com a empresa ou até mesmo a vida física, a vida fisiológica, a saúde. Quão difícil é uma decisão nesse período que você conseguiu não sozinho, mas sim como equipe. Pois a sensação é uma coletiva de um ou dois ou somente da diretoria. Eu vou ver que nós temos que estar com vocês. E nós reunimos com as prescrições e nós vamos desse contato. A associação nos traz uma realidade da necessidade que nós temos de viver um e de um ao outro. O maior certo, o maior de todos que com Jesus Cristo vença a terra e nos mostrou que temos que caminhar um com o outro e principalmente servir ao próximo, se colar, se dedicar e conviver em comunidade. Eu tenho certeza que essa gestão que você está começando agora não tem uma pessoa que vai prestar a frente, uma pessoa capacitada, uma pessoa honrada que sabe com direito e sabe para onde vai. O mundo se desculpou níveis. Não são melhores se porque confiam, acreditam nos seus líderes. E hoje a Silva comércio de Palutira está colocando em suas mãos a sua confiança, a sua esperança que com certeza você irá fazer um trabalho excelente pela frente, assim como o poderio fez, assim como o senhor decidiu também fizeram. E com certeza com a ajuda de todos, de toda a comunidade, a legenda é uma coisa que eu disse, eu digo mais, grandes responsabilidades só são dadas para grandes homens. Então, hoje essa responsabilidade está em suas mãos e você não está sozinho. A associação comercial está com você, a Câmara Liberadora está com você, o Poder Executivo está com você, a sociedade de Palutira está com você. Sozinhos nós não somos nada, nada, mas em associação e com a idade, lutando junto pelo bem comum, nós iremos deixar a nossa marca e a nossa contribuição. Não há coisa mais linda nesse período que nós estamos vivendo em Coelho para demonstrar uma reflexão que é doada e dada a vida para o seu irmão. E quando nós nos doamos pela comunidade, pela sociedade, nós estamos sendo um pouco do que Jesus Cristo foi ensinuado por cada um de nós. Por isso, hoje, em nome da Câmara de Vereadores, quero desejar a você mais um sucesso e que você possa desempear um grande trabalho e irá desempear. Nós acreditamos na sua pessoa, no seu potencial e em toda essa equipe maravilhosa que compõe a associação, a direção da associação comercial e conto conosco. Estamos aqui para trabalhar junto. Em nome do presidente da Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara de Vereadores, mas nós queremos dizer que não vai estar de portas abertas. E digo mesmo, tenho certeza que a CIPA também sempre estará de portas abertas para nós trabalhamos juntos. Associação comercial, poder legislativo, poder executivo, sociedade organizada, trabalhando como um único, único, único filho. É o Pedro de Palatina e principalmente fazer o melhor para essa cidade que merecem o melhor com certeza de todos nós. Então, muito obrigado, Marcelo. Sucesso nessa missão, sucesso a todos que estarão compondo a direção da CIPA e conto conosco para dar o melhor para essa cidade. Muito obrigado. E aí, pronunciamento do vereador Rodrigo Ribeiro. Neste momento, voltamos para o uso da palavra representando o governo municipal Luiz Ernesto de Giamomete, o Luiz Prefeito Zedipiçado. Bom trabalho e continuo, cara. Bom trabalho e continuo, cara. E aí, essa jornada que me apoiou que me apoiou e que me apoiou e que me apoiou e que me apoiou a primeira vez eu quero parabéns para a mulher. Fala, a menina como forte mulher e interesse. Mulher é a força do governo. Gente, está aqui a gente hoje que se está fazendo o Paulo e o Paulo não, eu acho que ele teve um outro compromisso no mesmo horário. Tem o sorte. do perigo que a gente está passada. Ele está com... E lembrando, me lembro aqui, na época do Marcos mandando toda a questão do Marcos, da aula, da CIPA, depois o Marcos está dando a construção de integrar o país com a tia da lei mundial. O Conselho de gestores do Marcos, esse foi o Paulo aqui, o Neymar, o Neymar, e o Neymar, o Neymar, o Neymar, o Neymar, o Neymar. Picam rádios, ideias e poucas, que não conseguem a comunhão, os consiglios, e o que é a comunhão, a comunhão. A função que tem a Associação Comercial em um município. Chegou a vez do Leirinho, nós estávamos a 150 por hora, que estava a 120 por hora, que o leirinho não tinha, que o Leirinho não tinha, que o Leirinho não tinha, que, se você tiver, se você tiver um recurso, que passou no Leirinho, que teve um recurso de uma pessoa, que teve um recurso de uma pessoa. Mas se você tiver, não poderia ganhar dinheiro. O que é que é que é difícil? O que é que é difícil? O que é difícil? A gente que está em cidade pequena, a gente sonha fazer as coisas de jeito que deve ser feito. O que é que é difícil? Eu acredito, eu acredito sim. Um dia eu vou ter a oportunidade de sentar e ver o que eu tenho. O que é que é difícil? O que é que é difícil? O 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 que é difícil? É o seu programa Noturno Notícias pelo Portal Palotina. Direto das carismizades, nós estamos transmitindo a solenidade de posse do novo presidente da CIPA, Marcelo Ventran, que agora está falando do presidente da CACIOFAR. Vamos ouvir. A felicidade de estar aqui presente, a condição do presidente da CACIOFAR, de poder contribuir com a sensibilidade do Oeste do Paraná. Tenho orgulho de poder representá-los ao meu especialista, e de agradecer a CACIOFAR, que através das suas competências que têm sido referentes ao nosso caminho, todos os aspectos. O senhor Marcelo Paulo Ventran, acredito que todos que chegam a ocupar a arte de direção em suas entidades, o seu futuro de serviço, o seu futuro nesse mundo, e o desafio de conhecer o outro da sua história, só em dia, o seu futuro da sua posição. Mas não nos esqueçamos de que sozinhos não somos nem o conquistamos quase nada. E com Deus da CIPA, tem uma fé a ser, se dentro dela não houver pessoas dispostas a dedicar, um pouco do seu tempo a ter uma reprimida. E aqui, desde já, faço o papel aos demais membros da diretoria da CIPA, que hoje assumem seus postos, e eu também convido para trabalhar. E sim, todos os responsáveis pelo bom funcionamento da vossa associação. Pois, aprendido que as funções que nos formam diárias, são muito mágicas que simplesmente promoveram grandes, o seu chávio do Aленas, que é o creio que, com respeito e a credibilidade que detêmos tudo, as nossas comunidades, podemos fazer toda a diferença de uma volta dos assuntos empresarios, apoiando outras as ações públicas e realizando o apoiamento empresarial em nossas empresas do Aленas. E se você precisar de uma entrevista de rádio, melhorando a nossa qualidade de vida e os nossos filhos. Tenho certeza de que o grande entrevista de barandinha contém o progresso almejado por seus moradores e o oeste do Paraná um território ainda mais próximo. No mais, espero que nesta jornada se inicia, possamos todos fortalecer nossas laças de amizade e trocar as experiências necessárias e fortes para o nosso crescimento coletivo, e que salva ao normal. Nós possamos ter ainda mais orgulho por fazermos parte do líder socialista e de alguma forma termos contribuído com a missão de servir a nossos empresários. Ontem é convívio que o que estiver enquanto estivando a presidência da Comunidade do Sul. Na visataria, e com agradecimento a Cinta e a toda a sua diretoria, eu quero agradecer que todas as conquistas e realizações que estudaram na Caça de Pires da Leal, desejando todo o sucesso do mundo aos coisos de São Paulo e do Sábio. e um duplo obrigado aos muitos amigos de São Paulo e do Sábio pela sempre cada voz da nossa instituição e saudade da cidade. Obrigado. Assim, o pastor atende Límpico da Luís e da Música Coelho da Rádio União Assistente ... Achei e do Sub spent tão sobre o tom de fato Paweara da Maria de São Paulo e da Límpico do Sul para a que aos coisos de São Paulo e do Sábio ... Senhor Edirn Jorge Eduardo Vai falar agora o Neri, ouçam, por favor. Quero saudá-lo, eu saúdo demais, mais pessoas. Quero saudá-lo, minha esposa, Maria Eriana, e ao saudá-lo, eu saúdo demais. Isso aí é uma figura. Nessa noite, a vice-versa, a Neri, então, pôr um dia a CIPA, por dois anos, seja se for longos anos ou passado, rápido, rápido, rápido. A Neri, por praticar o associativismo, ele proporcionou conhecimento profissional e pessoal. E gratidão, por ao longo da calefóia, pelo contrário de pessoas comprometidas com o sênior empresarial e com o coitado espírito da paz. Velho, velho, a dois anos da calefóia, e assim, o privilégio de ser discípulo, o mês de março, e dois dias, com o desabio de todos os campos, passando a todos nós, que foi no começo da pandemia. Que pena é que ele não cuidou da saúde. O primeiro dia, a calefóia, que foi no começo da pandemia, que foi no início do início do início do início do ano passado, que foi no início do início do início do início do ano passado. no início do início do início do início do início do inverno passado, que foi no começo do início 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 do Inverno Esperança e ointo que soube��. ким proibToo, tonto Forboira. Eu faço essa instituição do meio. Aqui. E modificar cada passo, cada caminho da sociedade comercial, sempre pensando em nós. Já sabemos que muitas vezes, em todo o comércio, o nosso programa é meia hora, e nós tomamos o nosso comércio, só a sucessão, e tudo o nosso comércio. É muito grande. 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 com sua capacidade, coragem e determinação, conduziu a CIPA a ter o autor dos grandes gerentes, que foram os diretores e também os nossos colaboradores. Por isso, quero ensinar em nome de todos, novamente, a nossa profunda gratidão, pela contribuição que você deu à CIPA nesse período. Obrigado, o seu legado é nosso trabalho. Essa gratidão é excedida a todos vocês, empresários, que souberam também superar os obstáculos e continuarem a fazer a diferença, através de um período muito difícil em que tivemos que nos reinventarem. Não foi uma tarefa fácil, mas vocês souberam conduzir com coragem suas atividades, principalmente no início da pandemia, que para muitos, os obstáculos, os fizeram a saída da zona de conforto. Vocês se superaram, se reinventaram, venceram e talvez ficaram com algumas cicatrizes, mas essas cicatrizes, que olharemos para elas com orgulho de ter superado esse período. E digo que quanto mais forte for a aprovação, e o desafio maior serão as nossas vitórias. Parabéns a todos vocês, empresários, pelo exemplo de superação. E qual a missão que podemos tirar desse período? Coisa linda, rapaz. Nós precisamos continuar acreditando e contribuindo cada vez fazer mais e melhor, pois são os desafios da vida que nos impulsionam para a frente e nos tornam melhores. E é assim que eu quero abordar sobre os compromissos aos quais me referirem a missão da sala. Vamos continuar acreditando, tendo coragem, continuar trabalhando para fazer ainda melhor. buscar novas oportunidades, nos reinventar novamente e se crescer no corpo. Enfim, fazer a diferença. Agradeço a todos, vocês que assumem, nessa noite, o compromisso de dar continuidade ao excelente trabalho que vem sendo feito até agora na CIDA. Com a força de todos e a confiança depositada por vocês, associados, nesse time de diretores, somados à dedicação de nossos colaboradores e também ao envolvimento de vocês, nossos associados, podemos conquistar muito mais em prol ao fortalecimento do nosso comércio, indústria e agronegócio. Queremos reforçar nosso compromisso com os nossos grandes parceiros, que sempre estiveram ao nosso lado, e também implementar novas ações em busca do fortalecimento do nosso ativismo, que é o que nos volta. Primeiro, quero destacar nossa parceria com a Prefeitura, a Secretaria de Comércio, que sempre busca o melhor para as empresas. Nossa parceria junto aos vereadores, ao judiciário, para sempre termos um canal aberto ao diálogo, buscando sempre o melhor para as nossas empresas e nosso município. Assumimos hoje um grande desafio, certo de que poderemos continuar contando com o respaldo de todos. Afinal, nossa luta não é só em prol do comércio, como inclui o agronegócio de corpos. Nosso objetivo vai além, trabalharmos por nossas empresas, pelo nosso município, pelo nosso Paraná e por um Brasil cada vez melhor. Já terminando, quero dizer para todos aqui, que acredito que a doação, seja do seu tempo ou do seu dinheiro, irá retornar para nós em dobro. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, doando um pouco do meu tempo para trabalhar para o bem dos nossos associados. Pois eu sei que isso me tornará um homem melhor e grato pelas oportunidades. Darei-me o melhor. E se não agradar a todos, quero que saibam que todas as decisões serão analisadas em conjunto, decididos sempre pelas melhores opções dos desafios a serem superados. E finalizo dizendo que eu e você podemos ter sim defeitos, viver ansiosos e ficar irritados algumas vezes. Mas não esquecemos de que nossa vida é a maior empresa do mundo. Só eu e você podemos imitar que nossa vida vá falecer. Há muitas pessoas que precisam, admiram e torcem por mim e por vocês. É importante sempre lembrarmos de que ser feliz não é um hotel ter o do céu sem destaque, com caminhos sem acidentes, com trabalhos sem fatias, com relacionamentos sem decepções. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo. É acreditarmos em nós mesmos e sempre, sempre fazer o bem sem olhar a quem. Juntos somos mais fortes. Uma ótima noite a todos. O meu muito obrigado e que Deus nos abençoe. Daí, palavras de Marcelo Vendrame, novo presidente da CIPA. Após todas as emoções e vidas nesta noite, chegamos ao fim da nossa solidariedade. Só nos resta, sim, agradecer a presença de todos os que nos prestigiaram com tanto carinho. Queremos convidar a todos e recebam a mensagem do presidente que mostrou neste vídeo, que será apresentado com imagens do verão. Então vamos lá. Esperança. É isso que nos mostra. A esperança de um mundo melhor, de um ambiente de desenvolvimento para as nossas empresas e nossas famílias. Como ser estados nos últimos anos de forma forte. E ao final, percebemos que sim, sempre há esperança. Sabemos que o caminho a guerra foi construído com diversas pessoas. Um dos desafios e obstáculos se foram vencidos juntos. Em 2022, uma nova diretoria da CIPA assume o desafio de continuar a desenvolver o trabalho de ética, com confiança e responsabilidade, representando seus associados na retomada do comércio e pós-pandemia. São diversas são planos e projetos que foram se mudando ao longo dos anos, para se dotarem na referência que são nos brasileiros. como a campanha ligada à CIPA, meia conta de estoque, leio acima destaque, cursos e ferramentos que impulsionam o comércio e a indústria do nosso município. Vamos juntos continuar crescendo e melhorando cada vez mais as nossas empresas, tirando renda e discriminando de equidade às pessoas. A CIPA, gestão 2022-2023. Vamos, somos mais fortes. A CIPA, gestão 2022-2023. Vamos, somos mais fortes. a mais empresários da nossa cidade, para se juntarem a esta força que hoje está presente em todos os estados e cidades do Brasil, com mais de dois mil e trezentas associações comerciais. para encerrarmos este momento tão especial de milhão pelo associativismo e incorporarmos como o jantar será servido na sequência. Pedimos uma calorosa salva de palmas. A CIPA, gestão 2022-2023. A CIPA, gestão 2022-2023. A CIPA, gestão 2022-2023. A CIPA, gestão 2022-2023. Encerramos por aqui O nosso programa Noturno Notícias Eu prometo voltar amanhã Direto do estúdio Até lá Brasil